Fica, tem uma onda vindo, 300 metros de altura, ela vai devastar tudo, a igreja, está provida de um colete, você tem um colete, o Evangelho, a salvação é o teu colete, pode vir a onda, você está seguro, você não vai afogar, você já tem seu colete, o Espírito Santo, a vida eterna, o perdão, você sabe que a onda está vinda, você sabe que ela vai matar tudo e todos, salvo aquele que tem o colete, olha para a tua mãe, ela está sem o colete, teu pai, sem o colete, teu vizinho, teu filho, tua esposa, o quê que você tem que fazer, sabendo que essa onda está ali, sair com fardos de coletes, ir colocando no máximo de pessoas que você conseguir, para que elas se salvem, a vertical é pregar o Evangelho, se o profeta ver o exército inimigo vir, não subir na torre, e não tocar a trombeta, Israel toda vai morrer, mas o sangue, eu vou requerer, da mão do Atalaia, Jesus está dizendo o quê? se vocês virem todos esses sinais, a espada do juízo, a ira de Deus, o fim, esses sinais, e se vocês não pegarem, tocar a trombeta, evangelizar, pregar o Evangelho, avisar a mãe, o pai, o filho, ei, a espada do inimigo vem, eles morrerão no juízo, eles sofrerão a ira, o dia que eu velar a minha mãe, meu pai, meus filhos, minha esposa, aquele amigo querido, e eu souber que eles morreram sem Jesus, que vai valer toda a minha fortuna, eu vou poder debruçar naquele caixão, naquele corpo, mas a alma não está mais ao meu alcance, eu não posso pegar a alma, ela se foi, ela se foi, ela desceu o Hades, e eu nada posso fazer, eu fiquei imaginando meu irmão, minha irmã querida, minha mãezinha, vai estar lá o corpo, mas e a alma, eu não posso mais resgatar, e eu vou dizer, porque eu não orei mais, não jejuei mais, porque eu não preguei, porque eu não fiquei usando a minha estúpida vida, e usei com tanta coisa tola, e eu não abracei essa causa, meu Deus, o quê que você vai fazer? O quê? O que você vai fazer? Não tem jeito, não há entrada para lá, não há passaporte, não há como você entrar lá, foi, acabou, e agora, e agora, não tem mais jeito, não tem mais jeito, você vai poder dizer aquele caixão, acorda, sai daí, volta, ele não vai te ouvir, ele não vai voltar, meu Deus, a chance dele se foi, a única que ele tinha, acabou, enquanto era vivo… aí você vai voltar para casa, meu pai foi para o inferno, ele está no inferno, você vai deitar na cama, enquanto eu estou deitado, ele está no inferno, você vai acordar para trabalhar, enquanto eu trabalho, ele está no inferno, chega a hora do almoço, enquanto te servem o bife, você olha o bife, meu pai está no inferno, enquanto eu como esse bife, você vai viajar com a mulher, como é que eu viajo sabendo que meu pai, enquanto viajamos, está no inferno? Daqui a dez anos, quando seus filhos se formarem, seu pai continuará lá no inferno, daqui a dez anos, daqui a vinte, daqui a trinta… mexa os olhos, curva a cabeça… Senhor… tem misericórdia de nós… en que a bife… o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto